Boa tarde, meu amor. Seja bem-vinda. E a Ana Júlia, que é blogueirinha, que entende tudo de moda e de criança também, está com a gente. Boa tarde, meu amor. Como você tá linda? Boa tarde, tia. Obrigada. A senhora também. Gente, eu tô chonada nesse vestitinho, a Fernandinha. Tá linda, não tá? Tá muito lindo. Ju, que eu vou guardar pra quando você tiver no meu número. Ei, vai demorar, Júlia. Vai demorar. Agora é o seguinte, ninguém perde aqui no programa, muito menos vocês. Nossa, prepara. Posso sair de cena? Posso sair de diretora, professora, Desirê? Ó, vou começar aqui. Quem gosta de Coca-Cola? Eu gosto. Flavinho. Flavinho assume. Então, Flavinho, o mimo da nossa produção pra você. A Gabriela, seixas e presentes, que arrasou. E aí a gente preparou o mimo também para os nossos. Julinha, deixa eu escolher o seu. Praga que tá escolhendo? Ai, Julinha, tu é com kitiquete, com coisas gostosas. Gosta? Ai, que delícia. Adoro. Pronto, Julinha, pra você. Muito obrigada. De nada. E, Ju, o seu, você vai dividir com a turma toda lá da loja. Ó, aqui, ó, com refrigerante, com muitas delícias, muitos chocolates, kitiquete também. Gabriela e Seixas arrasou, tá? Então, os nossos jurados estão presenteados com a Gabriela e Seixas e presentes. O Instagram dela é Gabriela e Underline Seixas. Eu adorei a ideia. E eu vou lembrar também da premiação das crianças. O primeiro colocado vai garantir o vale-compras de 500 reais na loja Carinho Modo Infantil. O segundo, o terceiro e o quarto também vão levar. Só que o vale-compras no valor de 100 reais cada lá na loja também, tá? Aí a Imaginarte vai premiar o primeiro colocado com um ano de aluguel de fantasias. Ou seja, a criança que adora se vestir pra ir pra uma festa, vai lá na Imaginarte, vai ter fantasia o ano inteirinho. O segundo lugar com seis meses e o terceiro colocado com três meses de aluguel de fantasias. Eu adorei, porque a gente vai fomentar, e o quarto lugar também, a gente vai fomentar a imaginação da garotada, tá? E aí, a Gabriela e Seixas já presenteou os nossos jurados e as crianças também. Seixas bem recheadas pro júri também, pra garotada, tá? É, todos eles vão levar as delícias da Gabriela pra casa, da Gabrielei. Agora, deixa eu chamar aqui. Ai, cadê o ano? Vem cá, Anderson. Anderson, gente, olha, ele esteve aqui ontem, todo mundo ficou apaixonado, e ele tá entrando bem devagar. Isaac, vem cá, Isaac. Isaac é o nosso Smurf, gente, mas ele é muito engraçado. Ele tem três aninhos e ele fica se escondendo ali, né? Daqui a pouco o Isaac vem. E aí, a Maria Júlia, que veio da outra seleção, né? Na primeira seleção, ela tem sete anos. Vem pra cá, Maju. Maria Júlia veio de Carmen Miranda, toda linda. E aí, passou aqui, Guga Maria Júlia. E a Raíssa Evelyn, ela tem nove anos, e ela veio na primeira etapa fantasiada de sol. Hoje, ela mudou a fantasia. Vem cá. E aí, hoje ela veio de passista, de frevo, né? E aí, os jurados vão decidir se levam em consideração a do sol. Mas, Desirê, tá valendo a do sol pra eles analisarem? Tá, boa, boa. Tá aí, tá? Todo mundo, poxa, cadê o Smurf? Será que eu consigo trazer? Gente, eu trazer uma missão. O pai dele veio até de cabelo roxo hoje. Vem cá, chega. Vem cá, Isaac. Vamos com a tia? Não, o Isaac tá correndo hoje. Vem, pai, entra junto. Vem junto. Eu vou dar as cestinhas de presente. Vem cá, Praga. Pras meninas e para os meninos. Aqui, ó. Ó, o Smurf pra combinar com você e com o cabelo do papai. Pra Raíssa. De nada, meu amor. Pra Carmen Miranda. E pra o Anjinho. Ó, isso é só o começo. Já, já a gente vai ver quem é o primeiro lugar. O primeiro colocado no nosso concurso, Turminha Tambaú Folia. Turminha Tambaú Folia. Oferecimento. Treloso Clubinho Leite. Seu clubinho agora sem recheio. Intervalinho comercial. Jurados de olho aqui, tá? Nas crianças. E eu volto já, já. Ó, o Anderson já correu pra dar a cesta dele à mãe dele. Eu volto daqui a pouquinho com o resultado. Até já. Concurso de Fantasias Infantil. Oferecimento. Treloso Clubinho Leite. Seu clubinho agora sem recheio. Está acabando. São os últimos dias da maior queima de ofertas do ano. Vem pro Armazém Paraíba e aproveite. Tem TV Smart de 32 polegadas com comando de voz. Que custa só 839. Só 839. A cama casal é apenas 279. E o ferro de passar é só 25. 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 Obrigado.